A pastora, o espaço, o estacionamento da van já imaginou, eu falei uau, é Deus confirmando os detalhes, é Deus realmente se manifestando, trazendo para o meu coração, filha, ó, aproveite essa oportunidade. Então eu vi o Senhor movimentando as coisas, o Senhor movendo as águas, o Senhor realmente trazendo à existência algumas coisas que Ele já havia colocado em nossos corações. Em meio a pandemia, em que os bancos da igreja estão vazios, uma ideia que deu certo. Um culto evangélico que reuniu aproximadamente 300 pessoas. O objetivo era trazer os fiéis mais próximos no sentimento, mesmo estando distante fisicamente. A alegria, a saudade, a fé, vários sentimentos em um momento único. Foi um projeto, foi algo que foi realizado muito assim, rapidamente, porque aquilo que eu coloquei, nós planejávamos, pensávamos em algo, mas nós não sabíamos ainda, né, como poderíamos realizar isso. Porque como nós chegamos há pouco tempo, nós não conhecemos muito a cidade, nós não conhecemos muito as pessoas, nós não sabemos ainda, né, a quem nós devemos procurar, e começamos então a orar. Porque eu sempre coloco assim, tudo que você for fazer, peça a orientação de Deus. Às vezes as pessoas olhando o trabalho no sábado, imagina assim, ah, houve um tempo, né, houve, né, alguns dias, houve antecedência. Não, o negócio foi muito rápido, porque eu digo assim, que quando os teus planos se alinham aos planos de Deus, é impossível não dar certo. O Senhor, Ele nos abençoa, o Senhor realmente coloca as tuas mãos e Ele abençoa aqueles planos que foram alinhados ao Dele. A igreja permanece vazia e as portas fechadas devido ao decreto, como forma de prevenção. O culto foi realizado no sábado à noite, no Pátio da Havan, em Campo Mourão. Vários membros da igreja participaram. Tudo por causa de uma luta que o mundo e o Brasil enfrentam. Conforme o tempo foi passando, os dias foram passando, aquela inquietude no nosso coração, né, porque você fazer um culto online é uma coisa, você fazer com a igreja presente, com o povo presente, é outra. Então, nós queríamos fazer algo para que nós pudéssemos sentir esse calor humano novamente, mesmo que eles ali no carro, né, mesmo de alguma forma um pouquinho distante, mas nem tanto, né, e foi uma coisa muito linda. Eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito. Eu só posso dizer para você, todo esse trabalho, Ele aconteceu porque o Senhor, o Senhor determinou que isso realmente iria acontecer. O Senhor escolheu esse momento, o Senhor escolheu esse dia, o Senhor nos escolheu, porque nós, literalmente, nós éramos os improváveis, né, para começar, exatamente isso, nós éramos os improváveis. A pandemia do coronavírus mudou a vida dos católicos e evangélicos. Aqui nessa igreja, por exemplo, eram realizados quatro cultos por semana, e agora as portas permanecem fechadas ao público. Só que a ideia de fazer um culto como aquele realizado na Havan mudou tudo. Os pastores acreditam que poderão acontecer novos cultos como aquele. Só que a expectativa é que tudo volte ao normal, tudo como era antes, e o quanto antes. Eu falo para você, sim, que eu saí dali no sábado cheia de expectativa, cheia, 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 E eu posso dizer para você que esse é o primeiro de muitos que virão. Muitos e muitos virão, porque eu já saí dali, né, vendo aquele lugar sendo usado por diversas vezes, muitos trabalhos sendo realizados. Eu saí dali voando, literalmente, cheia de expectativa de trabalhos futuros sendo realizados. Nesse mesmo nível, o Senhor já ministrando ao meu coração daquilo que poderá ser feito, daquilo que poderá ser realizado naquele lugar, os trabalhos que vão acontecer. Só que eu não vou dizer agora. Vou deixar você curioso. É isso, para que haja paz nesses começos. E aí E aí Amém.